Fala meus queridos, beleza? Eu sou o Hades e estamos de volta para mais um vídeo. Hoje mais um vídeo aqui, bolado de Genshin Impact pra vocês. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o endgame do jogo. Zerei o jogo, o que fazer, né? Por enquanto zerar o jogo é a gente terminar as quests principais. Ainda não saiu conteúdos novos pro jogo. Dá pra sair, mas enquanto o jogo tá aí, a galera tá aí no vício, na constância, a galera quer saber o que fazer, mano. Enquanto o bagulho não chega. Como pá, o que eu faço, quais são os objetivos. Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui no vídeo de hoje. Sobre o que fazer depois de zerar o jogo no momento atual, aí, no Genshin Impact. Após, necessariamente, né? Nível 30. Que é ali que é quando você termina as quests principais, mais ou menos. E vamos abordar um pouquinho das coisas que eu estou fazendo. E das coisas que são interessantes você tentar criar uma rotina pra fazer. Então, antes de começar o vídeo, deixa seu like. Se inscreve no canal, muita gente acompanha aqui os vídeos. Maratona os vídeos, não tá inscrito no canal. Se inscreve aí rapidinho e vambora, mano. Bem, a primeira coisa é coletar geóculos. Pelo menos foi algo que eu fiz que te recompensa aí com o Artefato 5 Estrelas. Que pode vir se você der um pouquinho de sorte. Eu não dei tanto assim, mas vem com um substato que pode ser interessante pra você, tá? E esse Artefato aí pode ser útil para algum personagem. Artefato 5 Estrelas é bom. Além de você aumentar a sua estamina coletando geóculos, né? Você vai ganhar este Artefato. Então, basicamente, eu recomendei aqui já em outros vídeos. Eu vou recomendar de novo o mapa do Genshin Impact online que você tem. E lá você consegue ver todos os geóculos que você pode pegar. E você pode criar uma conta ali, logar usando uma conta do Google. E indo de local a local pegando geóculos. E marcar nesse mapa os geóculos que você já pegou. Tá bom? Então, fazendo isso aí, você consegue pegar todos os geóculos. É cansativo, sim, tá? Mas dá pra você fazer. E dependendo, tem geóculos que tá bem dentro de caverna. Tipo, dentro de montanha. Que não aparece, às vezes, no mapa. Então, recomendo também um vídeo que eu vou deixar na descrição. Que ele mostra a localização dos geóculos ali. Andando com o personagem mesmo. A localização ao invés de você só olhar no mapa. Vale a pena também você ir acompanhando o vídeo aí. Coloca no celular de um lado e vai fazendo no jogo. Que eu acho que é um pouco mais safe. Porque quando falta um ou dois e você não sabe direito onde tá. Mano, é terrível. Tá? Então, faça isso. E você pegando todos os geóculos. Basta você upar ali a estátua dos sete. Pro nível 10. E você vai nesse ponto aí no mapa. Que você vai ter que colocar os itens. Os novos pilares que tem ali. E vai abrir uma dungeon pra você fazer. Que vai te recompensar com um artefato 5 estrelas, tá? É bem interessante fazer isso, tá? Não é legal, mas é interessante. Por causa da recompensa. Bem, o outro é um pouco óbvio. Mas em questão de evoluir os personagens mais importantes ali que você usa. Evoluir as armas. 4 estrelas pelo menos. De personagens que você usa. E refinar estas armas, tá? E consequentemente, pra você fazer isso. Você vai ter que gastar resina, tá? Porque pra evoluir personagem. Evoluir armas ali. Você vai precisar de fazer dungeon chefes que dão itens necessários. Então quando você vai no personagem, clica em evoluir. Ele vai te mostrar uma lista de itens. A arma, a mesma coisa. E você vai clicar no item. E ele vai te dizer aonde você pega tal item. Vendo esse item aí. Você abre ali aquele livro, né? Apertando F1. E você vai ver onde está determinado chefe. Determinado monstro, tá? A minha dica é. Questão de resina, tá? Se você tiver condições. Entra no jogo na parte um pouco da manhã. Ali. E gaste suas resinas. Seja mesmo que você não esteja precisando tanto. Eu recomendo você gastar. Faz ali as quests necessárias. Para você evoluir o seu personagem. E aí. A noite você volta para o jogo. Que provavelmente vai ter recarregado já um pouco mais a sua resina. E você faz mais um pouco. E assim você vai fazendo as dungeons. Que você necessita. Em questão de evoluir personagens, tá? Outra coisa que eu não estava fazendo. E realmente é muito bom de se fazer. É também abrir o livro. Ir lá na lista de inimigos que tem de cada região. E todo dia. Caçar os inimigos que estão lá. Aqueles que não gastam resina. Existem os que eu chamo de mini-chefe. Que são alguns inimigos que estão em pontos no mapa. Você clica para rastrear. E esses inimigos não gastam resina. Porém eles tem um cooldown. Quando você mata um certo número. Se eu não me engano. São quatro ou cinco inimigos no mapa. Então mate esses inimigos. Faça isso. Tente fazer isso todo dia. E aí eles vão recarregar durante umas oito horas. Mais ou menos. Até spawnar outros. Para isso. Esses inimigos eles recompensam com itens. Itens esses que você também vai usar. Em personagens para evoluir. Você pode talvez não estar precisando agora. Mas no futuro. Talvez você precise para um outro personagem. Você precise para um level novo. E aí. Você já vai ter lá. Ou você vai ter lá. Pelo menos para fazer alquimia. Para criar um mais forte. Então tenta criar essa rotina. De matar esses inimigos aí. Pelo menos é algo a mais. Que você vai ter para fazer no jogo. E aqui você não vai se estressar. Com a questão de resina. Nem nada. Então. Tenta criar essa rotina aí. Vai lá na listinha. Vê os inimigos. Caça eles. Até. Quando você for ver ali. Para caçar. Eles vão estar em cooldown. E aí você não vai poder fazer mais isso. Então. Esse é o momento. Que você vai ter que esperar um pouco. Para o próximo dia. Para você derrotá-los. Se você conseguir criar essa rotina. De entrar no jogo de manhã e à noite. Você consegue fazer isso duas vezes no dia. Então. É bastante ali. E tem para evoluir os personagens. Seus personagens vão ficando cada vez mais fortes. Obviamente. Porém. Se você acha que apenas duas vezes no dia. Não é o suficiente. Você quer muito recurso. E você realmente está precisando. Basta você. Ter um amigo dentro do jogo. E ir com ele no mundo dele. E os dois caçarem esse monstro. Junto né. No mundo dele. O seu amigo vai ter que ir lá. E rastrear um monstro no livro. Não pode ser você. E fazendo isso. Você vai até o ponto com ele. Caçar esse monstro. Para poder pegar os recursos. Dropados por ele. Tá. Então é algo que dá para você fazer. Até bastante. Dependendo aí. Do seu tempo. Da quantidade de amigos. Mas. Se você for fazer de modo. Um pouco mais tranquilão. Você pode fazer na sua conta. Mesmo duas vezes por dia. Outra coisa que você pode fazer. Também relacionar na questão daquele livro. É fazer os progressos. De experiência. Tá. Ele te recompensa. Seja com dinheiro. Seja com alguns itens de upgrades. De personagem. Seja também com artefatos. Consequentemente. Você fazendo alguma dessas coisas. Já faladas aqui no vídeo. Você vai liberar. Tipo. Você pode ali. Evoluir suas armas. Evoluir os personagens. Para a fase 3. E automaticamente. Você vai. É. Batendo aqui esses livros. Fica de olho. Porque eles dão XP. E dão bons itens. E XP é algo extremamente raro. Cara. Depois do nível 30. Tu vai chorar. Mas né. Por causa disso aqui. Então qualquer migalha de XP. É. Bom demais. Acredite. Agora você pode também começar. A focar um pouquinho. No abismo. Que é uma série ali. De danos. Que você vai subindo. E o nível de dificuldade dela. Vai aumentando. E chega um determinado momento. Que vai requisitar. Que você tenha. Dois times. No último vídeo. Eu mencionei né. Falando para você focar. Em apenas um time. Tá. E não está errado. Até o nível 30. Pelo menos. Eu fiz isso. E é muito bom. Você chega. Mais tranquilo. No nível 30. Porém. No momento que você vai fazer no abismo. Vai requisitar. Que você tenha. Uma segunda equipe. Porém. Se você ainda não chegou no nível 30. Nem está longe do abismo. Não precisa focar. Numa segunda equipe. Agora. E assim que você liberar ali né. Você conseguir chegar. Nesse nível do abismo. Que precisa de duas equipes. Eu recomendo. Pegar a sua equipe principal. Que já vão estar os quatro. Provavelmente bem forte. Dividir ela no meio. Colocar dois. Uma equipe. Dois na outra. E aí. Colocar dois personagens mais fracos. Em uma. E dois personagens mais fracos. Na outra. E aos poucos. Você vai melhorando. Esses personagens mais fracos. Para você ir fazendo o abismo. Em duas equipes. Se seu time permitir. Fazer essa divisão. Ali você conseguir. Criar alguns combos interessantes. Vale muito a pena. Fazer isso. Tá. E é algo que eu recomendo. Fazer agora. Que você já não tem mais. Muitas coisas para fazer. E os. Andares mais altos. Do abismo. São bons. Para dar algumas recompensas. Que podem ser muito boas. E algo um pouco. Mais óbvio. Talvez. Mas que. É bom frisar. Faça. Quests. Diárias. Todos os dias. Não deixa de fazer. Primeiro. Que ela é o que vai dar. Um boost. No seu level. Porque cara. Para chegar no nível 35. É sofrível. Porque você já não vai ter. Muita coisa para fazer. Você provavelmente. Não vai ter. Quests secundários. Para fazer. Então. O que vai restar para você. De XP. Basicamente. São as missões diárias. Então. Façam. Essas missões. Diárias. E segundo. Que. A cada 8 missões diárias. Que você faz. Você ganha uma chave. Para uma quest. De lendária. Essa quest. Desbloqueia. Uma no nível 32. Outra no nível 34. E outra no nível 36. Essa quest. Dá cristais. Que é legal. Para você poder fazer. Aí. Mais orações. E também. Te dá uma quest. Aí. Uma pequena quest. Que te dá. Até uma boa quantidade. De XP. Então. É de extrema importância. Você fazer essas quests. Diárias. Justamente para você. Também. Pegar essas chaves. Que vão ser. Interessantes. Para dar aquele boost. Cara. Qualquer XP. Depois do nível 30. É a melhor coisa do mundo. É a coisa mais bem vinda. Que você vai ter no jogo. Mano. Então. Basicamente. Em resumo. O endgame. É você deixar. Tudo que você pode. No máximo. Para ficar preparado. Para o que vai vir para o próximo. Basicamente. É isso. Então. Você vai evoluir. Seu time principal. Para o máximo. Que você conseguir. Tenta upar as armas. Para o máximo. Que você conseguir. E já começa. A melhorar. O time secundário. Para poder subir. No abismo. Antes não era tão importante. A partir do nível 30. Começa a ser um pouco mais importante. Beleza? Então. Em resumo. Essas aqui são as dicas. Se tiver algo mais a acrescentar. Deixe aqui nos comentários. Pra galera poder ler. Poder se informar. Eu agradeço aí. Pela visualização de vocês. Grande abraço. Até o próximo vídeo. Um beijo no popô. É nóis. E fui.